O Hospital Albert Einstein amplia a parceria com Genômica Diagnósticos. Mais de um milhão de pessoas deixam de contar com planos de saúde. O Hospital São Rafael recebe selo de qualidade da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear. Esses são os destaques do Direto da Redação. O Hospital Albert Einstein e o Laboratório Genômica Diagnósticos de Recife ampliam a parceria firmada no final do ano de 2015. A expectativa é de aumentar o portfólio de exames para mais de 500 testes genéticos para várias especialidades médicas, como Oncologia, Neurologia, Hematologia e Doenças Raras. Com a abertura de cinco novas unidades em grandes cidades, a expectativa é atender mais de 50 mil pacientes até o final de 2018. O mercado brasileiro de planos de saúde encerrou o maio com mais uma retração. Queda de um pouco mais de 2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Isso significa a perda de cerca de um milhão de vínculos, o que reduz a mais de 47 milhões o total de beneficiários de planos médicos hospitalares no país. Os números integram a nova edição da nota de acompanhamento de beneficiários produzida pelo Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Bom, e o Hospital São Rafael em Salvador, ele recebeu um certificado de qualidade inédito no Brasil, emitido pela Sociedade Europeia de Medicina Nuclear. Com isso, a instituição passa a ser a única no país com esta certificação. Dentre os principais critérios para obter este selo, o hospital precisa demonstrar que atua de acordo com as melhores práticas, que o equipamento PET-CT gera imagens com alta qualidade, que os resultados dos exames são confiáveis e o que o serviço conta com uma equipe qualificada que atua de forma integrada. O Hospital São Rafael, ele foi o pioneiro na instalação do equipamento PET-CT na região norte-nordeste. E desde 2014, o hospital também colabora com o desenvolvimento de um software para gestão em medicina nuclear. Bom, eu vou ficando por aqui. Amanhã é dia de São João. Desejo a todos ótimas festas juninas, com muitas delícias. E a gente se vê semana que vem. Até mais! Tchau! 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 Tchau!